Nariz da baixada pra cá, fechado, gerado, atrás gozendo, porque batalha em zero, vem cobrança no escoteio. Netinho, posicionado na ponta direita, todo mundo na boca do gol, levantou, Netinho, fechado na boca do gol, corre de cabeça! Netinho, jogada de laboratório, jogada ensaiada no furacão, o Netinho, posicionado, fechado no primeiro passo. Manoel, chega ali, zagueiro, artilheiro, Manoel, derrubou o Edson Passos, põe lá dentro, é gol, rubro negro na baixada! Jogados 36 minutos ao primeiro tempo, Manoel, o nome dele, traz o número da camisa dele, ele subiu, testou, aparentou, tá lá dentro do balanho! Sai na frente o furacão, sai na frente o furacão, sai na frente o furacão, Manoel de cabeça, bonito, bonito, bonito! O furacão aqui na arena, sai na frente, jogada menos o Atlético, o Manoel sobre de cabeça no miolo da zaga do Verdão, testou, a bola entrou, tá lá dentro do gol! E senta em arena na baixada, enlouquece a nação do Manoel em todo o Brasil! Manoel, Atlético 1, Curitiba 0! Dá o detalhe, 0! O detalhe, Edilson, é que o Atlético estava sendo massacrado, o Curitiba era todo frente, toda pressão, mas clássico é isso! E o Marcos Aurélio não tentou nenhuma até agora, direto, né Cacô? Não, né, e o Fabinho Capixaba tá ali também, louco, ele que tem finalizado até nessa partida, mas a bola aí acho que é Marcos Aurélio! Dá uma posição, Marcos Aurélio! Será que vai ser a roladinha pro Fabinho bater agora? Pode ser! Primeira jogada, o Fabinho rolou, o Marcos Aurélio fez o Neto praticar uma boa defesa! Agora é vez do Marcos Aurélio tentar a falta de Fabinho, o Capixaba posicionado também! São quatro jogadores do Atlético na proteção do canto direito do Neto! Lá vem, torpedo pra cima do goleiro atleticano! Pra bola, o Marcos Aurélio correu, meteu! É do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Verdão, é do Coritiba! Já lá na hora ele bateu uma direto, na primeira tentativa, o Neto fez uma defesa milagrosa! Agora ele parte pra bola, decidido, com vontade, com força, mete no canto, a bola entra! Tá lá dentro do gol! Jogados 32 minutos do segundo tempo, empata o jogo do time do Verdão, empata o jogo do time do Coritiba! Marcos Aurélio na cobrança perfeita de volta! Ele mete a bola no canto direito, o melhor no canto esquerdo do goleiro, a bola entra! Tá lá dentro do gol! Tudo igual aqui na baixada! Marcos Aurélio na cobrança de volta, bonito, 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 bonito o Verdão aqui na arena! Marcos Aurélio, você conhece o caminho do gol! Você conhece o caminho da alegria! Tudo igual, tudo igual, tudo igual aqui na arena! Coritiba 1! Atlético também!